Oi, eu sou o CrazyMilby7 e eu estou muito feliz porque hoje é o dia que se inicia a minha jornada no mundo de Pokémon. O melhor de tudo é que todos vocês que estão assistindo esse vídeo vai poder participar dessa jornada. Sim, galera, hoje iremos iniciar a nossa série de Pixelmon com os inscritos. Pra dar certo essa ideia, galera, eu estou jogando aqui no servidor do Pixelmon Legends, que é um servidor muito irado de Pixelmon, aonde todas as informações vai estar aqui no comentário fixado. E eu quero falar pra vocês que eu tô bem noob, galera. Sim, eu sou noob e pobre. Até porque o único Pokémon que eu tenho é um Mudkip nível 5 e o melhor de tudo é que ele é Shiny, galera. Então ele é um Mudkip bem bonitinho. Eu escolhi o Mudkip como meu Pokémon inicial porque eu queria ter um Pokémon inicial e eu pensei muito no Mudkip ou no Froakim. Mas eu escolhi o Mudkip, galera, porque depois eu vou atrás de um Ash Greninja. Então nesse servidor eu vou precisar muito da ajuda de todos vocês e eu quero que todos vocês venham jogar aqui comigo, tá bom? Bom, mas como vocês viram, galera, estamos aqui no servidor do Pixelmon Legends, tá? Já estou jogando aqui no servidor Ruby. Como vocês podem ver, eu não tenho nada, só esse Pokémon nível 5. Então isso quer dizer que os nossos objetivos de hoje vai ser um pouco difícil, né? Até porque eu quero me tornar o maior treinador que já pisou nesse servidor. E isso vai dar um baita trabalho. Então antes de tudo, já deixa o seu likeão caso vocês tenham que essa série continue. Só vai continuar se vocês deixarem muito like. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho que eu posso subir todos os dias e assim você não perde nenhum. Bom, galera, para começar aqui no servidor de Pixelmon, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um barra kits, né? Porque aqui tem diversos kits, como o kit básico, que me dá o kit diário, semanal e mensal. Olha aí, ó, eu já consegui pegar alguns itens. Meu Deus, mano, tem um Paras. Um Paras, que você me derrotou, cara? Mas aqui, galera, eu consegui ganhar aqui alguns itens, mas nem é isso que eu quero, tá? Porque como eu gravo aqui no servidor, provavelmente eu tenho aqui o kit Legends. Será que eu vou ter ele? Eu tenho o kit Legends, galera. Até porque se você gravar no servidor, você ganha a tag Youtuber. Mas mesmo eu pegando esses kits, galera, o meu Pokémon é muito fraco, cara. Tipo, muito fraco mesmo. Então podemos dizer que eu tenho o meu primeiro objetivo desse vídeo. Que no caso é evoluir o meu Pokémon inicial. Para evoluir o meu Pokémon inicial, galera, eu vou vir aqui no Upador, que eu consigo estar upando o meu Pokémon. Que nem aqui, ó, tem vários e vários Upadores. Tudo nível 3 tem 5. E jogando meu Mandicipe aqui, ó, eu vou lutar contra uma Blinxen. E eu tô ganhando vários ataques, que é até melhor. E se liga, eu consigo derrotar várias Blinxens, galera. E eu vou estar upando muito rápido, cara. Tanto que em menos de 1 minuto, eu já passei aqui no nível 30. E eu acho, galera, que derrotando só mais uma Blinxen aqui... Oxi, ah, agora tá mais difícil derrotar, galera. Pô, tá bem mais difícil derrotar, mas eu acho que derrotando só mais essa Blinxen aqui... Eu já consigo evoluir o meu Mandicipe pra Mastitomp. Pra Mastitomp não, pra Swamp, cara. Ó, chegou no nível... Ele tá evoluindo, galera. Ele tá evoluindo... Eu fiz ele parar a evolução? Não, 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 não. Eu tenho que ganhar mais um nível. Sem querer eu fiz ele parar a evolução, galera. Não, cara. Tá, vamos ver se agora vai, galera, ó. Vamos sair aqui. Eu vou ter que... Nossa, galera, eu fiz ele parar a evolução, cara. Eu vou ter que conseguir uma Harry Candy, então. Cara, será que algum dos kits vai me arrumar uma Harry Candy? Deixa eu ver. Eu peguei chave, que isso? Eu peguei chave Master e chave Mega. Tá, mas não é isso que eu quero não, galera. Eu preciso tá conseguindo pegar aqui pelo menos uma Harry Candy. E olha isso, meu inventário encheu e eu não consegui pegar a Harry Candy. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas agora que o meu inventário tá cheio, tem como eu resolver isso. É só eu vir aqui e editar um barra EC que eu vou abrir o meu Ender Chest. E aqui é só eu guardar os itens que eu não vou estar utilizando no momento, galera. Que no caso são muitos itens aqui que eu não vou utilizar, né? E aqui eu tenho um Harry Candy. Eu achei que eu não tinha Harry Candy, galera. Perfeito. Cara, será que com a Harry Candy ele vai evoluir agora? Galera, eu não sei o que eu vou fazer pra ele evoluir. Nossa, eu acho que eu vou ter que pedir ajuda, cara. Eu não sei o que eu vou ter que fazer pra ele evoluir. Porque eu sem querer cancelei a evolução dele. Tá, agora eu tô muito triste, galera. Eu tô muito triste, velho. Porque ele tá no nível 40, já era pra ele ter evoluído. Tá, galera. Pelo que esse maninha aqui falou pra mim, é só eu vir aqui e dar um barra evoluir. E colocar um que... Caraca, dá certo, galera. Nossa, vocês é genial. Por isso que eu falo que eu preciso da ajuda de vocês. Olha, eu nem ia conseguir evoluir o meu Pokémon. E graças a esse Crownin aqui, Crownin. Não sei nem falar o nome dele, coitado. Ele me ensinou a evoluir meu Pokémon. E usando esse comando mais uma vez, ele vai chegar na sua última evolução. Que no caso, é o Swamped, galera. Olha só que insano, cara. O meu Pokémon chegou aqui em nossa última evolução, no Swamped. Então, deixa eu agradecer aqui a ele. Muito obrigado, meu mano. Você me ajudou demais, cara. Bom, então podemos dizer que o nosso primeiro objetivo, que era evoluir o nosso Pokémon, foi concluído. E eu vou aproveitar que eu ganhei aqui algumas chaves, galera. E eu quero tá abrindo essas chaves, tá? Porque vindo aqui no Barra Warp, tem as caixas. E nessas caixas é onde eu consigo tá abrindo essas chaves. Que no caso, eu tenho três chaves Master. Que eu não faço a mínima ideia do que pode vir na chave Master, galera. Vamos ver. Ah, aqui é uma chave de itens. Pô, se eu pegar a máquina do Mewtwo... Ah, eu vou pegar uma bandeira, cara. Pô, galera. Eu não queria uma bandeira, mano. Eu queria a máquina do Mewtwo, né? Ou até mesmo, sei lá, uma Pokébola boa. Harry Candy, tá? Pode até acabar sendo útil. Então, vamos juntar aqui essa Harry Candy. E vamos abrir a nossa última caixa Master. Será que eu vou ter sorte, galera? Mais Harry Candy. É, pode falar que eu sou um homem doce e raro. Eu tenho mais duas chaves de Mega. Já pensou que eu consigo pegar a Mega do Swampert, cara? Ia ser muito bom. Tá, vamos abrir aqui. Porque a esperança é a última que morre. Se minha Mega do Swampert... Eu vou falar que eu sou a pessoa mais sortuda de todas. Vamos ver. Ah, Garchomp. Tá, é uma última Mega. E vamos ver aqui, galera. Qual veio... Sharpido. Pô, galera. Eu peguei uma no Sharpido e uma no Garchomp. Nenhuma é do Swampert, que no caso é o Pokémon que eu queria pegar a Mega, né? Mas não tem problema não, porque o nosso início já tá maravilhoso. Uma das Megas evoluções que eu peguei é muito interessante. Que no caso é a do Garchomp. Então, o meu próximo objetivo do vídeo é pegar um Garchomp. Pra eu ter pelo menos o Pokémon e a Mega evolução dele. Eu não vou conseguir a Mega, eu acho, em apenas um dia. Mas eu já quero ter pelo menos o Pokémon. E galera, eu vou fazer uma estratégia de ir no T-Ending antes que vocês vão entender o porquê. Mas é porque aqui no T-Ending, galera, nasce aquele Pokémon ali, o Abra. E eu quero tá tentando pegar o máximo de Abra possível, galera. Porque o Abra tem uma habilidade muito boa. Eu quero ver... Eita, Abra. Fica aí na Pokébola, por favor, cara. Quero ver se eu tenho essas Pokébolas rápidas aqui que é melhor pra pegar o Abra. Ó, acho que com essa daqui eu consigo pegar, galera. Ó, vou tentar entrar em batalha com ele. Ah, ele sumiu. Tem que tomar muito cuidado, galera, porque pegar Abra é muito chato. Mas eu quero mostrar pra vocês da habilidade do Abra. Pra quem é pro player em Pokémon já sabe o que eu quero fazer, né? Mas pra quem é leigo que nem eu, é bem interessante saber dessa habilidade do Abra. Só que o mais importante é achar os Abra, né? Porque os Abra tá em falta, galera. Ai, ele não vai querer entrar em... Vou tentar entrar em batalha aqui com ele, galera. Boa, entrei em batalha com o Abra. Tá, e vamos tentar pegar ele, galera. Vamos tentar pegar ele aqui com a Kickball, que é a Pokébola rápida. Jogando ela de primeira, galera, a chance de pegar o Abra vai ser bem maior. Aê, consegui pegar aqui o Abra. E vamos ver se ele tem a habilidade. Sumari. E ele não tem essa habilidade, galera. Mas no caso, vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu vou pegar o máximo de Abra possível. Quando eu falei que eu iria pegar o máximo de Abra possível, vocês acharam que eu estava brincando, né, galera? Mas eu não estava. Todos os Abras que eu via pela frente, eu tentava capturar. Rapaziada, eu estava farmando aqui em um monte de Abra, até que o meu amigo Rian chegou aqui e vai me fazer a boa. Fala aí, Rian, cadê você? E aí, tô aqui, de boa? Mano, eu ouvi dizer, na real, eu ouvi dizer, não. Você falou pra mim que você tem um Abra Jolie com a habilidade de Synchronize, certo? Aham, exato, aqui ele, ó. Uh, cara. E você me arrumaria ele por um dia, pelo quê? O que eu posso te dar pra arrumar? Deixa eu ver, o que você pode estar oferecendo aí pra gente? Cara, eu tenho muita Pokébola, eu tenho bastante Lucky Block, eu tenho bastante Doce Raro e tenho um XP All também. E também tenho esse Rancho aqui, caso você queira abrir alguns Pokémons. Eu aceito as Lucky, hein? Você aceita as Lucky? Então demorou, ó, vou te dropar todas as Lucky que eu tenho, ó, tá aí, ó. Aí, valeu, valeu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, então, no Spawn. Aí, beleza, eu vou te dropar aqui um Abra também e eu vou te devolver o seu, demorou? Não se esquece de cobrar, cara. Não, eu cobro, eu cobro, relaxa, relaxa. Eu só não vim me cobrar com juros, porque eu tô pobre, cara. Não, relaxa, relaxa, isso aqui já valeu bastante. É nóis, meu mano, valeu. Valeu, valeu, tamo junto. Galera, isso que é o legal de gravar em servidor, cara. O Rian só chegou em mim, falou que poderia me ajudar. E ele me arrumou logo esse Abra Jolie, que no caso era na Tree que eu queria. E ele realmente tá com a habilidade de Synchronize, ó. É essa habilidade aqui. Ah, ó lá, mano, ele é muito gente boa, cara. Que carinha da hora, véi. Vamos guardar, então, todos esses Abras aqui que eu estava pegando. E agora eu vou explicar pra vocês o pra que serve essa habilidade. Eu vou vir aqui dar um Barra Warps e vou vir na Zona Safari, que é a zona que eu consigo capturar muitos Pokémon. Olha, aqui tem a Pirata M, galera. Que legal, cara. Pô, que Zona Safari da hora. Ó lá, que da hora. Eu acho que eu não tenho passos pra Safari. Clique aqui. Você comprou uma passagem da Safari por uma hora e agora eu posso ir pra Zona Safari. Só digitar aqui, Barra Warps Safari. Desse jeito eu estou na Zona Safari, galera. Ô, coisa boa. E vocês vão entender o que vai acontecer. Quando eu coloco aqui o Abra em primeiro, todo Pokémon que eu capturar vai ter a nature do Abra. Ó, tanto que eu vou até pegar esse Ted Ursa, só pra mostrar aqui pra vocês, galera. Vou até pegar esse Ted Ursa, só pra mostrar aqui pra vocês. E vou jogar aqui uma Ultra Ball nele. Tá, eu só espero que ele fique de primeira, galera. Porque senão eu só vou ter gastado aqui a Ultra Ball no Pokémon que eu nem quero. Aê, peguei. E se eu vim aqui na Ted Ursa, ele tá com a habilidade Jolie. Ou seja, galera, é muito roubado ter Abra no Pixel 1. Ih, tem uma Eevee! Uma Eevee! Nossa, calma aí que eu... Galera, galera, eu vou tentar pegar a Eevee. Não, a Eevee é meu Pokémon favorito, cara. É um dos meus Pokémon favoritos. E eu vou pegar essa Eevee demais, mano. E ela vai ter a nature Jolie também, cara. Então isso talvez possa ser muito útil pra gente. Ô, Eevee, facilita aí, Eevee, por favor, cara. Fica na minha Pokébola, Eevee. Eevee, você vai ser bem cuidado. Ele não quer ficar. Mas a esperança é a última que morre, galera. Posso estar aqui meio bugado, mas eu quero pegar esse Eevee. Peguei. Peguei o Eevee, moleque. Boa. Peguei o Eevee, galera. Nossa, e eu realmente buguei, cara. Que isso? Aê, consegui desbugar aqui. E se liga aqui na nossa Eevee, galera. Caraca, ele é bem grandão, cara. E é óbvio que ele veio na nature Jolie. Quem não sabe, a Eevee tem diversas evoluções. Tipo, muitas evoluções mesmo. Fogo, água, grama, gelo, fada, dark e muito mais. E vocês vão decidir pra qual Eevee eu vou estar escolhendo. A minha favorita é a Sylvee, mas aí a Eevee, o que vocês comentarem, é a que eu vou em busca de evoluir. Então vai ser legal a gente ter essa interação. Tá, mas vamos parar de bagunça, galera. Porque eu tenho que vir aqui pro deserto pra tentar pegar um Gible. Que no caso é o Pokémon que vira o Garchomp. O bom é que aqui nasce vários Pokémon bons, tipo aquele dali que vira Flygon, é muito bom mesmo. Mas o que eu quero, galera, tá um pouco difícil de se achar, pra ser bem sincero. Tanto que eu consigo ver ele ali no mapa... Tanto que os Pokémon aparecem ali pra mim no mapinha, mas eu não achei nenhum ainda que eu quero, né? Que no caso é o Gible. Mas eu vou ficar procurando, né, galera? Pra gente conseguir concluir o nosso objetivo aqui de achar um Gible. Galera, aqui na frente o mapinha tá falando que tem um Gible. E realmente tem aqui um Gible. Olha aí. Ih, ele já veio pra batalha, galera. Ele veio pra batalha, vamos trocar aqui pra Swamped pra ele não derrotar o meu Abra. E como tá de noite, eu vou tentar jogar Dusky Ball, que no caso é a Pokébola Noturna. Espero que o Gible fique de primeira, galera. Vamos ver se... Ih, ele não quer ficar, hein, galera. Ele não quer ficar, mas não tem problema. Eu tenho 86 Pokébolas dessa. E pelo menos uma ele vai ter que ficar. Mas ele quer dar uma de menino difícil. O problema é que eu não consigo nem dar um ataque nele, galera. Se eu dar qualquer ataque nele, ele vai ser derrotado. Até porque o meu Swamped já é um nível muito alto. Então eu tenho que só ficar jogando Pokébola e esperar a vontade dele ficar. Galera, eu vou pegar as Ultra Ball. Eu vou ter que apelar e vou pegar as Ultra Ball. O Gible não tá querendo ficar, rapaziada. E eu acho que com o Ultra Ball eu consigo pegar ele. Mas esse Gible aqui tem que ser muito forte, porque tá muito difícil pegar um Gible, cara. Eu acho que eu nunca apanhei tanto pra pegar um Gible assim na minha vida. Peguei! Ufa! Consegui pegar o Gible, demorou, mas consegui. E só pra conferir, né, galera, o meu Gible estará na Tree Joke. Agora chegamos na Estaca Zero, né? Que no caso é vir aqui no nosso Upador e evoluir o nosso Gible. Até ele virar Garchomp. Olha, ele já veio com uns ataques bem interessantes, galera. Evoluir ele pra Garchomp não vai ser difícil, não. Até porque ele tá com uns ataques muito bons mesmo. Realmente me impressionou esse Gible. E o meu Gabite finalmente chegou no nível que ele pode evoluir, galera. Que no caso é o 48. Ih, calma aí que eu não quero evoluir o meu Abra, não. Ah, agora o Gabite pode evoluir, galera, ó. Usando aqui o Barra Evoluir 5, o meu Gabite vai finalmente virar Garchomp, moleque. Mano, eu tô ficando feliz porque eu tô realmente começando a ficar forte aqui no servidor de Pixelmon. E eu já liberei um ataque bem poderoso, galera. Olha aqui o meu Garchomp, cara. Olha que coisa maravilhosa. Eita, e eu posso voar nele. Ou seja, eu tenho o meu primeiro Pokémon que eu posso voar em cima. Agora, a única coisa que me resta, galera, é ir atrás da Mega Evolução dele. Mas eu não sei se eu consigo, sendo bem sincero. Meus Pokémon tão nível bem baixo. Como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho esse Abra Jolie, que nem é meu. E eu não vou estar utilizando ele, eu vou devolver. Tanto que hoje eu vou até guardar ele aqui no computador. E eu tenho também aqui o meu Swampet, que no caso é o meu Pokémon inicial. Temos aqui o Teddy Ursa, né, galera, que eu peguei só pra mostrar a habilidade do meu Pokémon. O nosso querido Eevee, que é esse Pokémon aqui, muito lindo. Olha o Eevee, cara. Parece um cachorrinho, cara. Vai falar que você não ia querer ter um Eevee na vida real. Eu queria, mano, de verdade mesmo. E temos até então o nosso Pokémon mais forte, que no caso é o Garchomp, galera. Bom, a nossa jornada aqui no Pixelmon Legends está começando apenas agora. E é isso, eu tô convidando vocês pra vir jogar e farmar comigo e até mesmo criar o nosso clã. Porque essa série promete, galera, é sério, promete muito.